Música 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 Olá amigos que assistem aqui os vídeos Chico Museu Algumas pessoas perguntando pela Vó de Lousa Com certeza tem muita gente já com saudade E aqui chegando na casa da Vó de Lousa Conforme você viu aí a estrada Que dá acesso aqui a casa da Vó de Lousa Em Saco da Vermelha, município de Esperantina, Piauí Ela mora aqui, tem uma tradição de botar A cara do boi, não sei, aqui o chifre na frente de casa Algumas casas a gente chega e tem essa Careta, vamos dizer assim Vamos entrar A porteira está amarrada Já estou vendo ela lá Ei Vó de Lousa Não, vou para aí Tem que deixar aqui amarrado, é? Não Para deixar aberto? Não vou amarrar, não quero ir Ah sim, para deixar amarrado E agora eu não queria fazer o corte do vídeo, mas tem que fazer Pronto, acabei de amarrar aqui Que o cancela Que me deu trabalho para amarrar Olha só Essas baras aqui para fazer o que é Essas baras aqui para fazer o que é Ah, vai usar como uma ripa E aqui É uma banda de uma madeira De um É aqui o famoso coxo Para os animais se alimentarem no coxo Chegando aqui Na casa da Vó de Lousa É, nunca mais tinha aparecido Pois é, eu estou gravando tudo porque o pessoal pergunta direto Cadê a sua Vó de Lousa? Eu falei, está lá Nunca mais amarradei lá É, eu não disse isso não Vê a sua Vó de Lousa Vê a sua Vó de Lousa, tá bom? Está chupando o que, laranja? É Ah, certo Quer chupar as duas? Quero E tudo bem por aqui? Graças a Deus está em paz Cadê o Vó Guaraná? Está para a roça, quebra no milho É Aquela roça que a gente gravou, pega nas melancia Ah Mas vai dar muito milho? Não, porque a roça é pequena mesmo E tem um corte que não deu bom não O miúdo que é de milho ligeiro Aí não deu bom não Mas o outro é até bom de espiga Vai dar umas 50 cargas Oh, meu Deus Se desse mesmo umas 10 cargas era uma felicidade Quanto é que está a carga de milho? Ei, povo, que se organiza aqui? Os povo estão brigando aqui É, parece que Aí ele já está derrindo 4 sacos que ele tomou emprestado do jureiro 4 sacos, mas é pesado na balança também Que vai dar para o gado É, que ele deu para o gado assim Até E agora vai quebrar para pagar a minha lei Que é bom e pagar o que der Ah, com certeza Mas aí você tira o leite? Leite o quê? Da vaca? Não, não tem vaca parida agora não Sei As duas que tinha parida Está Está enjeitada assim, como é Apastada Ah, sim Aí são o quê? 50 cabeças de gado? Oh, meu Deus Não, as pessoas querem saber aqui Eu falei, não vou perguntar para ela Ah, meu Deus Se desse era felicidade É só Novo é desse cabecinho de gado Sei Que é da vocação do vô Guaraná É Do tempo dele o vaqueiro ficou menos Que essas vaqueiras Ficou não Adquiriu Sei Para não perder a A semente e o traquejo mesmo De a boiada de noite Ele está boiando de noite? Não Ah Aí você está sozinha em casa E Deus Que é a companhia da gente E Deus, exatamente Aí aqui no silêncio Tão maravilhoso Chega É silêncio e é ruim Você não tem mais Que a gente conversa A gente só imagina Coisa real Nojenta Coisa ruim É A gente está sozinha Sei Nesse momento está passando a moto Que é bem difícil também Passar a moto aqui, né? Não A moto é toda hora Passa direto? Passa direto Ah, sim É o Pedro Seu Pedro Silva No entanto Mas ele está sozinho Na roça está com alguém lá? Sozinho Hoje ele está sozinho Sei E aí o que foi o almoço Hoje aqui na sua casa? Foi o almoço Muito fraco Foi? Por quê? Porque não tinha Ontem eu matei uma galinha Sim Pequena Era pequena mesmo Dava uns 10 quilos Tudo aqui Aí eu deixei uma bandinha Para hoje Para temperar o feijão Hoje Aí a Dava chegou A Tia Dal Vê Tia Dal Ela está ouvindo Ela assiste os vídeos também Ela, o Mauro Obrigado Assistiu os vídeos Todo mundo Ela chegou Mais na hora dela E toca E toca E toca Conversar Conversar Aí o Guarná Foi comer Tu quer dar um Chiquinho? Não mãe Só se for para me levar Mais para mim Comer agora Não quero não Me levar o quê? Eu botei só a bandinha no fogo A outra bandinha Deixei para hoje Aí falei Tem uma bandinha que eu tinha deixado para hoje Eu dei para ela levar Porque era só os espinhaços Pescoço Pés Coisas fracas Aí você não quis matar outra? Mas a minha não tem Para matar tudo Não Aí hoje Eu deixei os pedacinhos para hoje Da que a gente não comia ontem Os espinhaços Pés E cabeça As coisas assim Deixei para hoje O caldinho Aí eu fiz uma farra misturada com arroz Menino Mas nós comemos até bem Ah Você disse que foi fraco Mas foi muito Foi bom Não Foi bonzinho E não sobrou não Pregado dessa farra? Tem A farra ainda tem misturada Agora não tem mais É a isca de nada A isca Eu fui Eu fui O Guarná saiu para lá Eu digo Já É para um buraco ali Nas grotas É para se eu pegar Mas não atrairia Eu peguei duas atrairinhas E dois caras Um até bom de tamanho Mas de que? De landuar? De landuar Mas não tem não É fraco Pois é A pessoa pergunta Para onde que esses peixes foram? Porque não existe mais peixe Nos riachos Tem não Tem não E o seu açude ali Como ele ficou? Foi pescado mesmo Ou tem uns peixes lá? Foi pescado já duas vezes As peixinhas vêm Mas fraca Mas ninguém levou não, né? Não sabe Ninguém não sabe Porque a água é barrenta todo o tempo Ninguém sabe se pesca ou se não pesca E aí a água está ficando pouquinha Eu vi E escute aqui E aí eu soube que a senhora estava perdida Procurando sapucaia E achou muita Nunca me perdi Eu ia, mas não me perdi, não Eu não achei muito não Mas até que eu achei Uma ponta de sapucaia Aqui perto da roça do Guarná Que é onde ele brocou já Para fazer a rocinha Tinha muita sapucaia nos pés altos A gente derrubava os pés Porque é lugar mesmo de fazer a roça Ah, que vão fazer a roça esse ano Ah, entendi É que não pode derrubar Mas aí você ainda acolheu quantos quilos ainda? Francisco, eu não sei te dizer 200 quilos Oh, meu Deus Que tudo é para mais, Roslúcio O povo só dá Só dá uma é muita coisa O povo diz assim Eita, mas a ré Já está ré Mas derruba Sapucaia Que deu saco de frio Cheio Costurado a boca Menino está costurado a boca Porque nunca foi costurado a boca Quem amarrou a boca no saco Foi eu E mandei o rei levar para a esperantina Eu não sei quantos quilos deu O Guarnácio foi 20 quilos Eu não sei não Eu sei que parece que deu 200 200 e uma coisinha de Foi mesmo? Ah, então foi Que é 20 reais o quilo, né? Ou é 25? Não, meu filho de Deus Olha Chegou lá, botou a A bisteca Como é que a gente diz? Botou o defeito que não estava seca Ah, sim Então eu disse assim Moça, essas bichas estão secas Que a mãe botou no sol Que eu tirava dessa coisinha com a mãe hoje Amanhã eu botava o dia todo no sol Aí que eu guardava lá pra dentro Eu tenho um litro ali pra tu Pra mim? Aí Olha o galho de Samen Obrigado Aí Eu pensei de estar seca Na minha mente Estava seca É cinco dias no sol quente Rodilousa que dali Ah, então não está não É cinco dias Porque por aqui Só ele está comprando, né? Só ele Para fazer um óleo Muito bom para a saúde Francisco Eu estou indo O João de Lino Me disse hoje Que botou na internet dele Estão descobrindo Que é um óleo Que é bom para câncer É, disse que é Estão fazendo uma pesquisa aí Eu vou me examinar mais Depois eu trago a informação Mostrar aqui os galos Galinha cantando pra cá Aí barrou Aí vocês compraram essa farrageira Para poder moer a O milho Uma pau de mandroca Para as vacas Que estão ficando tudo magra Porque não tem onde bota Não tem uma quinta É, é Bota Comendo coisa em resto No mato Coisa em resto Sei, sei Tem que emagrecer Quem tem quinta Bota na quinta Bota na quinta E dá emagreção Ali que não tem Fica um pouquinho da farra Quero, já já Aí é É uma peça muito importante Para quem cria animais Porque Passa tudo Passa tudo Inteiro Milho Tudo, tudo, tudo Para a galinha Para a roxera Ir para os pintores Bota tucum Bota feijão Bota Tudo o que quer É Agora muito cuidado Quando for ligar Porque É uma máquina É Ele vai fazer uma banhinha de casa ali Daquele lado ali Para botar a tomada Aqui em cima Para levar para lá Ah, sei Ele vai fazer para pular Mas fica muito longe Como já tem luz em casa Pode ligar a tomada agora É, isso É mostrar aqui A famosa cangaia Ele que faz, né? Não Ele comprou Mas ele Lá ele Botou Enervou aí Botou Estas Coisas aí Mostrar aqui Ele está vindo lá Vamos ver como é que vai se comportar Aqui É para botar no churmeto Veio E ele está doido Para pegar churmeto Ainda agora Quando eu rindo acolá Eu vi ele acolá Mas eu não andava com corda Para amarrar E quando chegou aqui Me faltou a coragem De eu ir caçar ele Por acolá Fui não Sei E aí E aí Vô Guaraná Está sendo filmado Aqui ao vivo Vem buscar água Foi? Vem embora Boa Boa Vem se for Guaraná Olha para cá Deu um alô aqui Alô Francisco Vô Guaraná Gosto de pouca conversa Não Então você A sapucaia Cadê? Traga aí para eu Olha como é que está aqui A sapucaia Você estava Mexendo Sozinho 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 E Deus E Deus É Tem tempo da coragem Porque são mais ou menos Três horas da tarde O sol quente Doze horas E dá um Senhor Não Mas três horas Não é não Ah você foi doze horas Foi doze horas Ah sim E só sei que quebrar milha Nesta época Dá uma fadiga tão grande Na gente Eu gosto de quebrar milha É Por que? É porque é bom quebrar Ah assim que fica mais seco É Chega sai o pau Hoje eu apanho Se estava seco Senão não fica Até se ensinei Hoje eu ando só O Toninho está trabalhando Para a tia Toninho Lá na construção da casa Ah Eu acho que tinha pedido Para Eu tenho umas miudinhas Não Para deixar tudo junto Acho que aqui está seco Aqui é a famosa Sapucaia Agora muito consumido Na região E agora tem uma pessoa Aqui um empresário Na cidade de Esperantina É Que está fazendo pesquisa Para retirar o óleo Isso que é muito bom É medicinal É O Toninho do João Adelino Me disse hoje Que disse que Vão tirar o óleo Que está dando bom Para Para câncer É mesmo E eu não sabia ainda Para que Porra é bom Porque muita gente Está atacando E mata mesmo Exatamente Comente pai da Raquel Morreu até Meio ligeiro É porque Quando se cuidou Ela estava passando Sei Quem é Raquel É Raquel O pai dela Morreu Raquel da Tia Nena E agora descansar o corpo Eu vou lá Lá para Cade Gerona E eu vou para Cade da Tia Miriam Para a farinhada lá Cade fácil de trabalho Não descansa não Vou agora lá Você não vai levar não Só faz Vou sim Vou levar Vou botar na sacolinha Vou levar Só que você quer Para comer Para comer Três por dia Três Você comia quanto por dia? Nenhuma Porque não tem dentes Ah É a falta dos dentes É a falta dos dentes Onde você percebeu Problema de gado A carroça quebrou Alguma peça A prensa Não deu certo Lá para a tarde Eu já tenho nada Para reparar Foi? Ah Eu estou pegando lá ontem Entendi Onde você quer um pouco A sua fava Com arroz O pregado Eu vim chegar aqui Antes das peiras Agora Era tarde Era tarde Mas na libra Espera aí Deixa eu escolher aqui As maiores para tu Porque tem uma miudinha Que tal Pois está o santo Vai no rádio Vamos embora Vou Daqui a pouco Eu vou embora Daqui a pouco De comer para o Francisco Porque ele quer comer Uma farra misturada Com arroz Chegou Estava pronto Aí coma Você está me ofertando Aqui um Um almoço Não? Porque já passou Um almoço Uma merenda De farra Com arroz Aí Não tem Merenda de carne Porque Hoje foi fraco Não sei Só a farra Não vou comer Já já E a do seu lado Mas tem Uma banana Se você quiser Tem Não senhora Só a farra Com arroz Pessoal O cheirinho Aqui para o pessoal Lhe assiste Muito obrigada Felicidade para todos No mundo A avó de lousa Tem 80 anos Entre os quatro E a mãe da tia Miriam Mãe da minha mãe Minha avó E aí eu cheguei aqui Já me deu fava Está me dando agora O lanche Que é É o lanche E vou mostrar aqui Uma peça rara Aqui com o pé ferido Uma estrepada Mas não sai quieto E aí ele dizia a mesma coisa Com a senhora Você também está quieto É Cadê os caralhos? Está ali Eu peguei uns mil Dez Só peguei os dois maiores Ela foi persicar E duas trairinhas Você não gosta não De caralho? Não Mas você é de acordo Ali perto de casa Sozinho nos riachos? Eu não sou não Não É das grotas Bem linda Pertinho de casa Chega Esse pessoal me faz rir Adoro Amo E terra quente Pronto E agora eu vou Almoçar aqui Mais avó de lousa Não tem que quebrar Dois costas em ré Sim O Francinho estava com saudade De mim Fazia dia Que não tinha Rir mais aqui Agora vem É para nós Estar pertinho Contado É um pouco cheio de coceira Não entrou de brincadeira não Não Mas não é de brincadeira não Isso aqui é do sério É quem trabalha Você está se coçando é? Não Só do coceira do milho E a mandioca Ele está cobrindo igual a gente E o hostigo O hostigo não Está muito bom Está bom Eu achei até bom Eu tenho quebrar as milho Agora nós vamos lá Ele vai pôr umas marinhas É Só que a minha irmã Que a gente saca Tem que botar bem O marinha E o jumento rei Estava ali Eu fiquei de cuidado Aqui para esse Ele encosta ali Porque eu quero pegar ele O galinho Porque o que marinha Tras letras Ele entrou para ali Para dentro O cercado do galinho Para quê? Para trabalhar? É Está para carregar Se quiser comer e beber Tem que carregar Carregar o peso Comer e beber Ele anda no mundo Até o mundo novo Até a pedagogia Porque ele está no mundo Está difícil Ele pegar aqui Mas seu vencimento aqui E vocês? É É daqui Interessante que jumento Hoje não vale nem um real Ninguém quer mais jumento Ninguém quer comprar Porque Eu não sei o que folha Aquela no cocão Foguete É Desde bem cedo que bota É aniversário Para banho lá Parece que tem sereste Não sei o que Aqui na região Ela tem aquela tradição Quando estão fazendo Uma festa Aniversário Casamento Começa a ser dos foguetes Quem é que casa Mais hoje em dia Casa mais não Agora para batizar O menino é Que eu não sei se não é É porque ele O facão O facão O facão É sorte É sorte É sorte É sorte É sorte mesmo Pareceu Pareceu com o Ismael Pareceu Dentro do Arnodo Tem um carrasco mesmo Então o avador Foi pescar Pegou Mais ou menos Dá para fazer Um jantarzinho Para mim Não dá Ele não come Caralho Que nem a traíra Só que for a traíra Eu não como Também você pegou Tudo que tinha lá Trouxe Para não chamar Mesmo Não Não tem não Pode é bater Para um lado Para outro Não tem nem não Porque no outro tempo A gente ia Tem mina O buraco É água Bem pouquinho Mas a gente achava Traíra Grande E hoje Não tem nada Tia Miriam Tia Miriam Diz que só Terminar as farinhadas Vai pescar Por aí afora Eu tenho rão Que para derrubar Cai mais de 500 Só para derrubar Quantas meninas Eu e garro Dá mais de 5 A roça Negar da manguinha Me deixar A carneira É bom Se ela se queimar Eu me vivo Eu tenho que comer Graças a Deus E natural O arroz E se faz Natural aqui É Mas só foi pouquinho Eu quero tirar Ao menos assim Al menos um cocão Não Abasta um lixo Para dar de plantar Já porque eu vou plantar Lixo de farinha Tinha três Que o senhor já estava inchado Que a mulher roubou De tarde de noite Pegou uma sorrinha Peguei Daí o senhor me perguntou E derramou Daquina mais Lá deu feijão Naquele pé E vai para aí A Maria guardou Toda noite E andou plantando Aqui em morro Da montanha Eu falei Feijão De três caroços De três caroços Pode nós Pois agora Estou quase indo embora Obrigado Pelo almoço Ai não É o que essa A sacolinha Para botar Olha só E aqui a gente finaliza Mais um vídeo aqui Mostrando aqui um pouco Da conversa da Vó de Lousa Do Vô Guaraná Obrigado por assistir o vídeo Obrigado pelo almoço Obrigado pela sapucaia Está certo Vó de Lousa Poder deixar um recadozinho lá De que? Um alô Um abraço É um alô Obrigada E felicidade Para nós Todo mundo Que eu Fico muito feliz De todo mundo Gostar de mim Deu carro Tá passando o carro ali Valeu Eita Meu Deus De todo mundo Assistir E gostar de mim Fico muito Obrigada Felicidade Para todos O pessoal Não gosta de você O pessoal Ama a senhora A vovózinha De morro o luxo E viva o bucho De morro o luxo E viva o bucho Eu não gosto de luxo Não Você já dormiu de cama Na cama? Poucas vezes Quando eu estou assim Nas casaleias Que não tem rede E é pior Na cama rede Que dormir no chão Na casaleia Ah você não dorme de cama? Não Só na rede Não Só na rede Quando eu durmo na cama Minha cabeça Moece deste tamanho E meu corpo Todo quebradinho É? Não é acostumado Ah não é acostumado É Mas você não chegou a cair Da cama não né? Não chegou a cair? Não E tem a cair É Mas ele cai não Eu não gosto de cama não O fogo Guaramá está dizendo também Que não gosta de cama não Não Porque não me cama Porque é muito moriçoca Aí eu não Eu boto moriçoca Porque eu compro Um mosquiteiro Como eu comprei este ano Foi? Foi E botei Por cima da rede E troco Pode dormir Fica só o bolãozinho Da rede É Não mexe não Parecido uma balinha É E aqui finalizamos Mais um vídeo Com a vó de lousa Vô Guaramá Até o próximo vídeo Obrigado por assistir o vídeo O cheiro Obrigação Obrigada 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 A todos É aí Francisco Ela vai para brincar do lar E até o próximo vídeo Que agora eu vou conversar Com o vó Guaramá Ele não gosta de ser gravado Mas a gente vai conversar Sem gravar E a verra é cabecada lá Vai sim Vai sim Valeu Muito obrigado Por assistir o vídeo Tchau 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 Tchau